E aí galera, estou fazendo o corte da madeira aí perto do barracão Se chegar a puxar um pau desse pra cá é um abraço pro gaieteiro Olha a altura Sendo feita a barriga embaixo e empurrado o cabeçote Lugar ruim O problema é o fio de alta tensão E aí pra cima já foi cortado bastante O ruim é que pro lado de baixo não tem como entrar o cabeçote Os caras passam algumas situações aí complicadas Pro lado de cá, fio de alta tensão Troço é doido Só assim é muito galho, pro lado de cada é perigoso pender em cima do barracão E... mas os piais já tem prática O cabeçote só pra dar o apoio mesmo, né? Pra puxar pra lá Isso aí galera Dia a dia aí da madeireira Às vezes enfrenta algumas coisas brutas Olha só galera, num outro ângulo aí, ó Aqui ó, se você for analisar, o pinheiro tá bem pendido, ó E os galhos, né? O pinheiro disso aqui pesa mais de mil toneladas, então... É um perigo muito grande, né? Cair na rede de luz aí, ó Uma dificuldade aí, meio grande, mas... O profissionalismo aí da galera aí Da rapaziada aí que trabalha aí Tudo se alinha O Salve, o Jussemir, o Giba O Divaldo Que nem tá na estrada, se ele erguei muita lança Aqui já pega no fio E aí tem talhãozinho aqui pra baixo Que vai ser derrubado da estrada também pra cima Essa máquina aí galera, pra quem não conhece É uma PC, uma 320, né? É uma máquina florestal Conhecida como a meia-água, né? Que o pessoal comenta aí Por questão da gabine dela É tipo uma meia-gona Essa é uma máquina boa E o cabeçote é um 7 mil, né? Um cabeçote bem grande E... Na operação grande de Gilberto O Giba Na operação do... Na motosserra Seu Jussemir Fazendo a barriga ali Barriga eu corto na tora, né? Na árvore pra conseguir derrubar Daí firma com o cabeçote do outro lado Galera, a porta tá aberta da máquina Por falta do ar Estragou aí Tamo aguardando o rapaz Em mexer Aí não tem como Ficar fechado, né? Como tá dando apoio ali Então é tranquilo Tranquilo Cuidar com o vespeirão e tal, né? Pegar umzinho de vespa ali Positivo, galera Aquele abraço Que ele se salve a todos aí Todos os inscritos Tá crescendo o canal aí Muito parceiro já que As coisas estão acontecendo Obrigada A rapaziada aí Que sempre tão comentando, né? Beleza? Salve Salve, salve 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 Vamos lá.